A maioria pró-reforma, duvidosa e deformada. A Folha, mal contendo foguetório, publica o que seria, para ela, a formação de uma maioria a favor da reforma previdenciária apresentada pelo governo Bolsonaro e modificada na Câmara dos Deputados. O resultado, porém, é de um empate, o que é quase um milagre, depois de seis meses de martelamento contínuo de que, sem ela, o país não sairá da crise econômica e a chantagem explícita sobre os aposentados de que não aprovar a reforma faria com que seus proventos não fossem pagos. Estimulou-se um raciocínio que, se descrito com crueza, é apavorante, garanta o seu e danem-se os seus filhos e netos. A prova disso é que em nenhum outro grupo de ocupações o apoio à mudança na Previdência é justamente o de quem não será afetado por elas, os aposentados. Entre estes, apenas 32% são contrários, enquanto entre os trabalhadores na ativa, assalariados, a rejeição supera os 50%. A reforma que veio para acabar com os privilégios é maciçamente apoiada pelos privilegiados do país. Tem 69% de apoio entre os que ganham mais de 10 salários mínimos, contra apenas 26%. É claro que o masoquismo não lhe tornou uma epidemia. O que está acontecendo é uma campanha de desinformação, que envolveu muito dinheiro e, sobretudo, muita mistificação. Não se discute que o país precisa reformar seu sistema previdenciário à medida em que muda a estratificação etária da população e ampliam-se as expectativas de vida. Mas o que está por se fazer é algo bem diferente. Rebaixar os valores que serão pagos aos aposentados, elevar o tempo de contribuição numa sociedade que cada vez mais rejeita o trabalhador maduro e condenar os que não alcançam o tempo contributivo ao trabalho eterno. O dinheiro que o sistema previdenciário faz fluir para a base da sociedade irriga a economia inverte o fluxo e vai garantir, com mais folga, o repouso remunerado do capital.